então família sejam bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou fazer uma garota com um gorro uma touca na cabeça eu vou começar um desenho mais simples não vou fazer tanto aqueles esboços com formas geométricas que eu sempre estou passando fazendo um desenho mais direto vamos lá desenho mais simples vou fazer só esse primeiro tracinho aqui ó e já vou puxar a outra seguindo o mesmo formato olha só tá e aqui ó e já puxa a parte de cima fácil não pronto agora aqui ó ele vai fazer um formato vamos detalhar ainda só pra gente saber onde vai ficar o cabelo dela é só aqui vamos criando uma forma aqui bem solto só pra gente saber onde mais ou menos vai ficar o cabelo e do outro lado a gente faz o meio olha aí que legal entenderam? agora aqui ó a gente pega o centro dela vamos fazer um traço pra gente encontrar onde ficaria o queixo e no caso eu vou fazer o queixo e tá pronto o queixo do nosso personagem tá vendo aqui ó a folha que fica mais fácil pra gente desenho olha só primeiro os bolsos já tá pronto agora a gente vai ó eu vou fazer esse tracinho aqui pra gente saber a altura da sobrancelha dela os dois embaixo aqui pra gente saber a altura do dos olhos dela dos olhos dela vai ter o olho um pouco grande pra gente vai ficar um desenho bem fofo bem fofinho e a boquinha aqui deixa mais baixo aqui caso eu vou fazer mais embaixo aqui a sobrancelha dela vai ser nessa nessa nesse nesse troço aqui vou diminuir aqui vou deixar mais embaixo os olhos dela olha aí que fácil agora eu vou começar eu vou começar fazendo pelo nariz dela vou fazer dois tracinhos aqui meio redondo e senão vou fazer uma bolinha aqui ó do outro lado dois tracinhos pronto tá feito a parte do nariz olha só pra gente fazer um outro olho eu vou seguir ó a pontinha aqui do nariz até em cima e aqui eu vou dividir com o mesmo tamanho e aqui tá onde o lugar pra não fazer os olhos então vou começar a fazer um olho vou fazer um olho desse lado ladra vou repetir do outro lado mesmo a coisa olha aí e aqui ó seguindo o mesmo traço olha só a gente vai fazer a sobrancelha dela aqui vamos fazer a íris agora só um meio círculo aqui ó vou repetir do outro lado o nosso desenho tá quase pronto agora eu vou fazer aqui o formato assim da parte que tem embaixo do nariz dela vou fazer a boquinha dela aqui ó tá meio torta é o momento de ir ajeitando só esse tracinho aqui ó mas eu vou fazer a bolinha de dentro de olho ai fiz, a pupila nessa pupila pronto já fiz um brilho aqui fazer um símbolo aqui Fazer um S de somzinho Então Desenho quase terminado A gente vai só adicionar Os detalhes agora Por exemplo aqui no cabelo Tem esse cabelinho aqui Solto Vamos adicionar os detalhes aqui Fazer uma blusa nela aqui Pronto Desenho terminado Agora eu vou só adicionar Alguns detalhes E contornar E está pronto O nosso desenho Espero que tenha ajudado Se te ajudei Deixa aquele like maroto Porque é assim que você ajuda o canal É assim que você contribui Para a gente continuar criando Mais esse tipo de conteúdo Para vocês Beleza? Eu vou adicionar alguns detalhes Adicionar algumas sombras E vou adiantar um pouco o vídeo Porque senão o vídeo fica muito longo E volto com o resultado final Para mostrar para vocês Para vocês ver como ficou Beleza? Olha isso Tchau Vamos lá Tchau 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 Tchau